O repórter Lucas Moura traz agora ao vivo informações sobre a nossa taxa de infecção do coronavírus aqui em Sergipe. Ele está na Secretaria de Estado da Saúde e tem mais informações. Parece que houve um recuo aí da taxa de transmissão, né Lucas? É com você. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Tamires. A você e a todos que nos acompanham. Comigo aqui está o doutor Marco Aurélio Góes, ele que é o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Doutor Marco Aurélio, uma queda na taxa de transmissão de 1,45 para 0,86. O que isso representa? Boa tarde. Então, junto a essa queda, a gente também está começando a ter uma tendência de queda dos óbitos. Indica que temos uma diminuição na velocidade de transmissão do vírus nesse momento, mas é claro que isso inspira também muito cuidado. Isso pode ser transitório, porque a gente sabe que esse vírus pode ter reflexo do que acontece há 14 dias atrás. Então, qualquer modificação, qualquer relaxamento pode implicar em um aumento. A gente quer que a taxa continue menor que 1, porque isso indica uma queda e uma tendência realmente a gente começar a sair dessa onda. Mas ainda é precoce para a gente falar disso. Para quem está em casa entender o cálculo, essa taxa abaixo de 1 quer dizer que uma pessoa está infectando menos de uma. Ou seja, a cada 100 pessoas, 86 estão sendo infectadas. É mais ou menos isso? Sim, é isso. E com isso, você vai tendo, aos poucos, a queda da curva. Ao invés de estar mais que 100 e você espalhando a curva, você vai começando a ter essa tendência à queda. É um dado importante. Já tivemos RT menor do que isso e depois aumentamos. Então, sempre merece muita atenção. As boas notícias fazem que a gente também fique vigilante do que pode estar acontecendo. Pode ser um sinal de que nós estamos saindo aí dessa segunda onda, doutor? Pode ser um indício. É muito precoce para a gente garantir isso. A gente sabe que a comunidade tem se movimentado bastante e com isso pode aumentar a transmissão. É um bom indício, mas a gente precisa estar monitorando isso dia a dia, semana a semana. Falando sobre a vacinação. A partir de segunda-feira, a segunda dose da Coronavac já vai ser entregue. Nesta semana, vocês iniciaram também a entrega da vacina de Oxford. Como é que está essa situação? Sim, principalmente a partir de segunda, ela vai ser entregue para todos os municípios. Já começamos, de fato, desde ontem, a estar entregando para aqueles municípios que já tinham cumprido 100% da sua primeira dose. Então, a gente já está começando e, segunda, a gente acaba com toda essa distribuição de vacinas para que a gente consiga receber as novas assim que forem enviadas pelo Ministério. É importante que a gente frise sempre, doutor, que essas primeiras doses estão sendo destinadas a profissionais da saúde, idosos que moram em asilos e também indígenas. É essa a recomendação, né? Sim, a população de idosos de asilos já foram praticamente todos vacinados. Profissional de saúde, a gente está nessa batalha. E lembrando que são os profissionais de saúde, principalmente, os que estão na linha de frente. Os trabalhadores de saúde, independente da categoria profissional, mas que estão em serviços, principalmente, aqueles serviços essenciais para o combate à pandemia. Existem, a gente reproduziu há pouco, o nosso telespectador assistiu, há um vídeo do delegado Cássio Viana reclamando, justamente, dessa ordem da prioridade. Falando, inclusive, que os internos do sistema prisional seriam vacinados antes dos agentes de polícia. É assim que vai acontecer quando chegarem mais doses? Como é que funciona essa ordem de vacinação? Então, a gente tem que pensar no risco de adoecer e no risco que traz o sistema. Profissional de saúde é importante porque tem risco de adoecer e tem risco de que, se tiverem doentes, a gente entrar no caos. E, depois, idosos, comorbidades. E a população prisional também tem um risco de adoecer grande e ela está sob tutela do Estado. Então, ela não tem a liberdade de se vacinar ou de evitar a transmissão. Ela está em um ambiente fechado, ela é uma população prioritária, sim, e também é prioritário os profissionais da segurança na sequência. Doutor Marco Aurélio, obrigado pela sua presença e participação. Tamiris, eu volto com você.